Claro, Eixo! Eixo é Mojibá! Ele vem vindo por detrás da bananeira Ele vem vindo por detrás da bananeira Saravá, rei, ômulu Eixo, tatacaveira Saravá, rei, ômulu Eixo, tatacaveira Ele vem vindo por detrás da bananeira Saravá, rei, ômulu Eixo, tatacaveira Saravá, rei, ômulu Eixo, tatacaveira Ele vem vindo por detrás da bananeira Ele vem vindo por detrás da bananeira Saravá, rei, ômulu Eixo, tatacaveira Saravá, rei, ômulu Eixo, tatacaveira Saravá, rei, ômulu Eixo, tatacaveira